Legendas por TIAGO ANDERSON Está queimando tudo, tá porra? A Cidade do TIAGO ANDERSON A Cidade do TIAGO ANDERSON O rei do rei do rei O rei do rei não vai parar nada para destruir minha cidade Como longe eu iria Para destruir ele Quando o bat fornecer, os ratos se aceleram. Eu testo o poder. Eu acho que vamos ver. Isso será quando a verdadeira batalha começa. Eu vou te destruir em um milhão de peixes. Justo como eu fiz na terra. Você está falando de mim, Thrillex? Não tem medo! Não tem medo! Eu não vou destruir em um milhão de peixes. Você está pronto! Você está pronto? Faça isso! Bem, do jeito que você corta, tem apenas uma maneira de salvar ela. Tchau, meus amigos. Não importa o que é necessário, eu preciso arriscar você, Gohan. Goku, espere! O que? Nunca, nunca! Me desculpe por isso! É muito jogo, né mano? É muito jogo, né mano? Oh! 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 Eu vou destruir em um milhão de peixes. Eu vou destruir... A verdadeira batalha. É meu turno! Sim! Mudar tudo! É isso aí! Eu vou destruir minha vida! Eu não acho que você pode ganhar! Não há jeito de ganhar isso!